Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo ótimo. Hoje eu vim aqui trazer um arrumas comigo, vou fazer uma maquiagem, só para deixar bem claro, eu não sei maquiar, eu não sou boa nisso, entendeu? Então vou fazer o que eu posso. Vou me arrumar do jeito que eu arrumo no dia a dia, entendeu? No dia a dia, quando eu vou sair, porque não é no dia a dia não, porque eu odeio maquiagem, gente, a coisa que eu odeio é maquiagem. O máximo que eu passo é o verminhador pronto, mas sem maquiagem, passando os olhos que eu não gosto muito. É muito difícil quando eu passo. Espero que vocês gostem, deixe bastante os olhos aí, comentem, se inscrevam no canal e vou começar a fazer isso aqui. Ele é um protetor da bichy, ele protege a pele e a areia e a base. Eu não gosto muito de pó essas coisas, aí como eu já tenho prêmio de pele, eu aproveito e passo essas coisas, porque se eu passar o pó, ele vai irritar a minha pele. E esse aqui, além dele ter a base, ele protege, entendeu? Então esse aqui eu posso passar. Eu vou terminar de passar ele e já volto aqui. E já apliquei ele no rosto, e já ficar assim, ele é muito bom. E agora eu vou fazer minha sobrancelha. Muita gente pergunta como eu faço minha sobrancelha, então eu vou fazer aqui para vocês verem. Eu uso esse pincelzinho aqui, aqui ó. Eu faço com sombra normal. Entendeu? Eu não, eu uso esse pincel, eu uso esse aqui. Vou fazer esse aqui, ó. Eu uso esse aqui, ó. Esse daqui é a própria sobrancelha. Aí eu pego e pego assim, primeiro eu encontro ela. Tá vendo ela tá aqui dentro? Cadê? 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 vou fazer uma sede vou ficar na vossa vou ficar na vossa vou ficar na vossa vou fazer o bruxo agora eu já controlei ela já estava bosta mas agora eu vou coloriar ai eu venho com o pincel já está acabando mas eu tenho outra ali só que eu estou usando o espelho eu vou usar essa daqui não é para ver mas é um marrom bem claro um pênis é 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 um pênis não é um pênis é um pênis E fica assim. Agora eu vou... Eu vou estar passando a sombra. Eu vou passar o rosa. Vou passar essa daqui. E depois eu vou passar. Eu vou passar o rosa. 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 Vou terminar aqui e já volto. Passei nos dois rosa. Agora eu vim com essa daqui branca. O vídeo cortou. Agora eu passo do outro lado. Eu vou passar o rosa. 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 Agora eu vou passar o rosa. e já volto aqui e vou pôr assim ó é que eu peço errado, mas tá certo? sim, eu não espelho assim agora eu venho com esse negócio aqui já que é tudo imprevisto porque eu não estou rica então assim ele tá e nem gosto de maquiar então eu vou pedir esse jeito né e eu fico para que ele tenha sido muito济ado sintetizando desculpe 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 Ficou assim ó Agora eu vou passar o rímel Não, primeiro eu vou fazer o negócio Aí eu vou passar agora Eu pego o branco Moi o dedo Agora eu venho com o rímel e passo Vou fazer o negócio aqui Pronto, eu tinha que voltar isso aqui Pra não estar aqui no seu lugar Pronto integrate Eu acho que vou passar sozinha Eu acho que vou passar só Peraí, aí ficou assim, chegou a tocar a minha. É muito bom. É muito bom. É muito bom. Mas já está tudo bem E aí Então, se tem que ficar um pouco de água Vamos ver o que é isso aí Vamos ver 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 tá quase, fica quieta aí o celular meu amor, que eu fui gravar dando tudo errado e foi essa maquiagem, gente foi essa aqui e ficou assim a maquiagem, olha vou passar, eu não gosto muito de batom também então eu vou vou passar esse daqui na boca, porque ele não fica tão forte esse aqui é o Lip Tint que fala dos próprios pirata o celular tá pegando assim pra baixo da minha cara, porque eu tô gorda, porque minha cara é gorda pra ficar mais ainda, e foi isso gente o celular tem vida própria não precisa, fica aí e foi isso gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo foi bem basiquinha, bem simples amanhã foi o que deu pra fazer, porque eu não sei maquiar eu odeio maquiagem e eu acho que eu faço no dia a dia, eu sempre uso rosa mas se vocês quiserem que eu traga mais vídeos sobre maquiagem deixa bastante joinha aí e comenta aí no comentário tipo, se vocês quiserem que eu faça mais escura eu vou ficar trabalhando com vocês e é isso, espero que vocês gostem até o próximo vídeo tchau